Como você se sente na indonesia? Acho que está chegando pela primeira vez. Feliz, feliz, feliz. E procurar me adaptar o mais rápido possível para poder ajudar o Peserbaia. Eu sou o Nangskalib, e estou aqui para o Nangskalib, e estou aqui para o Peserbaia. Você está aqui para o Nangskalib? Qual a razão para você querer vir para o Peserbaia? Pelos meus amigos me falaram, falaram que a indonesia está crescendo, já era grande, mas agora já está crescendo, está crescendo, então acho que é um mercado que vai ser bom e pelo Peserbaia, eu falo pelo Peserbaia, pela torcida, né? A torcida é bonita, a festa é bonita. Então acho que isso ajuda bastante. Ele é muito feliz, porque ele já sabe de seus amigos, e ele sabe que o Peserbaia é um clube, ele sabe que apoia bonecos, ele é muito feliz, e ele espero que ele possa contribuir para o Peserbaia. onde ele é um clube? Ele era um clube em Barreng. Barreng, sim. Vem lá, obrena que ele comeu para o Peserbaia para o Peserbaia. O qual é? Você veio para o Peserbaia por Indonesia? Ou, por ali? Por ali, dois amigos, por ali. Ele veio para o Peserbaia. A Câmara da Câmara. E aí... O primeiro dia do seu treinamento, o que você está achando dos meninos? Bom, eles receberam muito bem. Foi o que eu falei antes, eles receberam muito bem, então isso torna mais fácil a adaptação. Ele disse que é bem, que pode seumprir com o pessoal, e eles dizem que é bem-vindo para ele, então ele é muito feliz que pode vir e fazer a primeira vez, mas ele sabe que tem um passo a passo adaptado, mas ele tem que ter usado para melhorar a cada um, para melhorar a cada um.